E aí, tu uma boa? Voltei pra te ensinar um porta-guardanapo de Páscoa lindo e fácil. Pega um pedaço de feltro branco, vou precisar de um molde, vou disponibilizar ele na descrição do vídeo aqui pra vocês. Recortei o molde e posicionei em cima do feltro, coloco alfinetes pra fixar bem. Te espero lá no meu Instagram, se você fizer um porta-guardanapo igual o meu, posta-me, marca e usa a hashtag Madá, aprendi com você. Depois eu venho com a tesoura e corto bem rente a esse molde. Dessa forma é bem mais rápido e a gente não precisa riscar o feltro, pois quando a gente passa a caneta, fica aquela marquinha de caneta nas bordas. Se você tá gostando do vídeo, não esquece do like, de comentar, compartilhar e se inscrever no canal, clicando nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Finalizei, retiro os alfinetes e vai ficar assim. Agora eu vou repetir o mesmo processo com a orelhinha, só que dessa vez com o feltro na cor rosa. Posiciono o molde em cima, coloco o alfinete e venho com a tesoura cortando bem rente a esse molde. Retiro o alfinete e repetir esse processo duas vezes para cada porta-guardanapo. Passo cola quente. Posiciono o feltro rosa em cima do branco, deixando uma pequena margem em cima. Tô retirando o excesso de cola que vazou. E vou repetir o mesmo processo do outro lado. Pego a orelhinha rosa, passo cola quente e aplico em cima do feltro branco, deixando uma pequena margem. Dobro o feltro branco ao meio e dobro ao meio novamente. Pego uma argola de acrílico, passo por dentro do feltro branco, deixando uma argolinha no feltro. Pego as pontinhas, que são as orelhinhas, e passo por dentro dessa argolinha. Agora eu venho arrumando as orelhinhas para dar acabamento. E ao mesmo tempo eu venho puxando as orelhinhas para apertar o nozinho que a gente acabou de dar com aquela argolinha. Arromo, esse é o resultado final, lindo e muito simples de fazer. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.